Favoritos do ano aqui no canal, gente, estou muito animada, quem me conhece aqui, quem acompanha os vídeos sabe que eu amo vídeos de favoritos, então Favoritos do ano é tipo assim, festa pra mim, sabe? É o melhor vídeo, gente, mas também é o vídeo que eu fiquei mais assim, tipo O que que eu vou colocar? Quero colocar tudo, eu fiquei tipo super animada, enfim Tentei colocar todos os produtinhos realmente que eu mais usei, todas as coisinhas que eu mais gostei nesse ano de 2017 E tipo assim, clichê, mas já estamos em 2018 e chocada em como o tempo passou e também chocada em como as coisas aconteceram, como as coisas mudaram Quem diria, né, que lá no vídeo de favoritos do ano de 2016 eu estaria gravando um vídeo aqui de 2018 em Portugal, não sei Mas vamos começar porque senão esse vídeo vai ficar muito longo porque, né, aí já tem muita coisa Então, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever pra acompanhar 2018 junto comigo, vai vir várias coisas aí E eu espero estar muito juntinho de vocês nesse próximo ano e ter vários conteúdos muito legais, muitas coisas muito legais, muito favoritos pra gente se divertir juntas Vamos começar! Primeiro tópico é primer O primer que eu mais usei no ano de 2017 foi esse aqui, da The Balm, chamado Timbalm Ele foi meu favorito porque ele era um dos poucos que eu tinha, porque eu escolhia usar ele sempre Vocês às vezes me perguntam, nossa, me um primer muito, muito bom pra pele oleosa Gente, ainda não achei um primer que seja assim, tipo, acabou com a oleosidade da minha pele, sabe? Mas esse aqui eu gostei bastante, ele tem uma textura mais de um gelzinho, assim, e deixa a pele mate Mas como eu estou dizendo pra você, não é o melhor primer da vida de maquiagem Mas foi o que eu mais usei no ano de 2017, então está aqui pra vocês verem Segundo tópico, base Eu escolhi pra vocês uma base baratinha, nacional e uma base cara A base nacional é essa aqui, da, quem disse, Berenice E ela já está, assim, acabando no final do final do final E essa base aqui, ela é muito boa, ela tem uma cobertura média Tem vídeo aqui de bases, eu vou deixar aqui em cima que eu falei pra vocês todas as minhas bases favoritas Mas essa aqui, com certeza, foi a minha base nacional favorita E a base importada favorita foi essa aqui, da Dior, gente, riqueza, amor Essa base aqui é a Forever, da Dior E ela tem uma cobertura mate E eu sinto que ela segura oleosidade, sim Não é, tipo, a melhor base que eu indico pra pele oleosa Mas ela fica com uma cobertura tão bonita, com uma pele, assim, tão de princesa Que é maravilhosa, gente, de verdade O terceiro tópico é o corretivo Foi um corretivo que eu não comecei a usar, assim, no início do ano pra cá Mas que eu já tenho usado há bastante tempo, que eu tenho gostado bastante Que é o Prolongwear Concealer, da MAC Eu sempre ouvia as pessoas falando muito sobre o da Nars e sobre o Pro... Pro... E eu nunca tinha testado e tal, resolvi comprar E assim, se você tem pele oleosa, você vai amar esse corretivo Ele é maravilhoso A cobertura dele é incrível, incrível, de verdade E ele fica horas na pele oleosa, não acumula, assim, sabe? Gente, esse corretivo é, tipo, maravilhoso Talvez seja um dos meus favoritos mais favoritos Dentro desse vídeo de favoritos Na categoria de pó, escolhi o pó da NYX Ele tem mais ou menos, assim, uns 4, 3 meses que eu tenho ele Mas eu só tenho usado ele desde que eu comprei Eu aposentei todos os meus pós E só ele tá andando comigo na minha necessaire Então... Assim, ele é um pó translúcido Então eu aplico ele principalmente aqui na zona T E cumpre super o resultado, cumpre super o papel Ele é muito bom, ele é um pó que é super fininho Então ele não acumula, ele não deixa com aspecto, assim, de velha, sabe? Com a pele muito carregada Aí, gente, no resto da pele Todos os produtos que estão aqui são da Debalme E eu até pensei assim Ah, eu vou colocar outro produto que seja de outra marca, né? Porque senão vai ficar tudo da Debalme Mas assim, eu preciso ser sincera com vocês E mostrar o que eu realmente mais usei O kit coringa da pele São esses 3 produtos Esse aqui é o Bahama Mama Ele é um contorno E pra mim, que tenho a pele muito branquinha Ele é uma cor, assim, ideal Porque ele não é muito forte, sabe? Ele é um marronzinho, assim, bem suave Bem neutro Que dá pra você fazer o contorno que fique suave Que fique bonito Não fique tão marcadão E aí tem esse blush aqui da Debalme Que com certeza foi um dos que eu mais usei Porque eu amo essa corzinha, assim Meio que de malva Meio rosinha, queimado Eu acho que fica muito, muito bonito E o iluminador Que eu já mostrei no vídeo de favoritos do ano passado Mas assim, preciso ser sincera com vocês E foi o iluminador que eu mais usei esse ano Foi esse aqui Que é o Mary Lou Manizer Gente, ele é o melhor iluminador da vida Assim, de verdade Eu tenho tentado comprar outros iluminadores Inclusive, se você tem sugestão de iluminador importado Porque, né, tô aqui fora nesse momento Me deixa aqui embaixo nos comentários, por favor Todos os iluminadores que eu testo Eu fico tentando a qualidade desse aqui E eu fico, tipo, não Porque esse aqui, ele brilha na medida Você consegue fazer, construir camadas Construir camadas de brilho Camadas de luminosidade Mas também, ele não é aquele iluminador Que fica com pedacinhos de glitter, sabe? Então, esse iluminador aqui Continua sendo o amor da minha vida Na categoria de sobrancelhas Esse kit aqui Da quem disse Berenice É tipo a minha favorita É o que mais se adequou ao meu tom de sobrancelhas, sabe? E eu tenho uma certa dificuldade De arranjar Às vezes fica muito cinza Às vezes fica muito preto Às vezes fica muito claro E eu gostei muito Foi o único que eu usei, basicamente Porque outros que eu usei Eu não gostei Vamos para olhos, gente A paleta que eu mais usei no ano de 2017 E eu usava essa maquiagem Pra todos os lugares Foi essa aqui Que é a paleta Matte Matte Trimony Da Debalm Eu tenho uma Uma zona específica Da paleta que eu amo Que são Essa e essa É tipo Foram as minhas sombras Com certeza as favoritas Desse ano Que eu mais usei Pra ir pra faculdade Eu fazia isso Pra passear no shopping Eu fazia isso Pra ir pra noite Eu fazia isso Dava uma incrementada maior Essa aqui também Pra fazer o cantinho externo Super bonita E essa aqui Por causa dessa tendência aí De maquiagens mais avermelhadas Maquiagens com mais quentes Eu tava usando bastante também Então essa zona aqui Esse quarteto Foi o que eu mais usei Com certeza E aí Nesse ano de 2017 Eu comprei essa paleta aqui Também deve ter o que? Uns 3, 4 meses E eu só tenho usado ela A make aposentada Debalm Que é a Naked Heat Da Urban Decay Gente Ela é muito maravilhosa Por causa dessa tendência aí De makes mais avermelhadas De makes mais avermelhadas Eu resolvi comprar essa paleta E eu não me arrependi Foi tipo o dinheiro mais bem gasto Eu acho que foi De verdade Eu comprei mais bem gasto De maquiagem Eu fiquei louca nessa paleta E eu só tenho usado Enfim Ela é maravilhosa Foi tipo A coisa que eu mais amei Certeza Eu tô falando isso pra todos os produtos Né? Tipo Ai Esse é o mais favorito de todos De máscara de cílios Escolhi a Lash Sensational Da Maybelline Ela é incrível Ela divide opiniões Tem gente que acha que acumula Tem gente que acha que é maravilhosa Eu acho que é maravilhosa Ela é muito boa Porque ela realmente dá um efeito assim De cílios puxiços Sabe? Ela dá volume Ela... Ela é maravilhosa Tipo Ela deixa os cílios super realçados Sabe? Quando eu passo uma Depois passo a outra Eu fico tipo Que maravilhoso E todas as vezes que eu passo Acontece isso Até hoje Eu já tenho ela mais de um ano Então Com certeza Ela é a minha favorita Aí De delineador Preciso falar Do meu delineador favorito da vida Que é o Ardeco É o Ardeco não É o O da Ardeco Que é o High Precision Liquid Liner 01 Já decorei Estou pensando Apresentadora Tipo Fazendo propaganda Foi com ele Que eu meio que Acertei a fazer Delineador gatinho Certinho Porque ele tem uma pontinha De feltro Que é super precisa E ajuda bastante Ela vem mais fininha E vem engrossando Mas não chega a ser tão grosso Vamos para os batons Eu acho que quem me acompanhou aqui Percebeu Que teve uma época Que eu só tava usando Dois batons Na minha vida E eu preciso, né Mostrar eles aqui pra vocês Que é o Nude Castanhel Da quem disse Berenice Gente Teve uma época Assim que eu só Usava esse batom Inclusive eu comprei Ele duas vezes Esse ano, gente Pra vocês terem noção De como eu amei E aí também teve outros batons Que eu amei Que é esse aqui Que eu tô agora Que é o da Debalme Que é o Charming E ele é maravilhoso E eu amei fazer essa combinação dele Com essa cobertura vinil Aqui da quem disse Berenice Que é o que eu estou usando agora Eu amo E outro que eu tenho amado Que eu voltei a usar Recentemente Mas que tipo É amor antigo É esse aqui O Twig Ele é de cobertura Satin Da MAC Ele tem mais ou menos Esse mesmo fundo Se vocês perceberiam Eu tenho gostado bastante Desse fundo assim Rosinha Queimado Malva Pra todas as coisas Da maquiagem Próxima categoria É uma categoria Que eu amo E eu sei que vocês amam também Que foi esse perfume Aqui da Givenchy Gente Eu descobri a Givenchy Como marca de perfume Esse ano E eu fiquei completamente louca Esse perfume Ele é muito bom Ouvi gente falando Que a pigmentação dele A... Como é que fala? A durabilidade dele Não é boa Mas assim, gente Se eu passar esse perfume agora Até o final do ano Ele tá aqui Na minha roupa Se eu não lavar roupa De verdade Ah... Eu esqueci o nome da palavra Mas assim A fixação dele A fixação É uma das coisas Que eu mais gosto Nesse perfume Ele tem um fundo doce Porque eu amo Perfume de fundo doce Com certeza O meu perfume favorito Desse ano Ele é muito 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 Maravilhoso De demaquilante Eu testei E tive problemas Um pouco alérgicos Com outros demaquilantes Então eu resolvi Adotar a água micelar Na minha vida E foi a melhor coisa Que eu fiz Nesse ano E a que eu mais gostei Que vale a pena De custo-benefício De resultado Que ela entrega De preço e qualidade Lógico que assim Como a função Da água micelar Não é tirar Maquiagens À prova d'água Quando é por exemplo Um rímel À prova d'água É um pouquinho Mais difícil de tirar Mas como eu não uso Tantas coisas À prova d'água Porque eu não gosto Isso aqui tem sido O suficiente Para eu conseguir Tirar minha maquiagem Demaquilar meu rosto Limpar meu rosto Próxima categoria Está acabando Se você está cansado De me ouvir aqui falando Esse esmalte aqui Foi o esmalte Que eu mais amei No ano de 2017 Que é o caputino Da Risqué Também fiz vídeo aqui Falando pra vocês De meus esmaltes favoritos Mas esse aqui Era assim O nude que eu sempre quis Ter na minha vida E não achava Sabe Porque eu sou muito branquinha E aí alguns determinados nudes Apagam na minha mão E esse caputino Quando eu descobri ele Eu fiquei tipo assim Eu também posso ter mão de rica Então Ele ficou Com o favorito da vida E última coisinha De beleza É esse aqui Que é o Nick One Da Revlon Ele é um amor recente Mas é um amor Que assim Gente Não é porque ele é recente Que ele é fraco Ele faz milagres No cabelo Ele ajuda a proteger E também eu sinto Que ele ajuda A meio que Deixar o cabelo Mais hidratado Com uma aparência Mais bonita E em condicionador E shampoo Eu escolhi falar pra vocês Do Moroccan Oil Mas eu tenho Moroccan Oil aqui Pra mostrar pra vocês? Não Porque ele acabou E eu deixei no Brasil Mas foi com certeza O shampoo e condicionador Que eu mais amei Quando eu queria Que meu cabelo Ficasse assim Incrível Era ele que eu passava Normalmente eu passava ele Na sexta-feira Que aí durava aí Um cabelo maro No final de semana E tem uma capacidade De hidratação Pelo menos o que é Específico de hidratação Que é maravilhoso De verdade Então é isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse favoritos do ano Eu tava super ansiosa Pra vir aqui gravar pra vocês E eu espero muito Que vocês tenham gostado Também de me acompanhar Aqui nesse ano de 2017 Que vocês continuem Me acompanhando No ano de 2018 Então se inscreve no canal Não esquece De deixar o seu like pra mim E me seguir também Nas redes sociais E a gente se vê No próximo vídeo E feliz 2018 E aí vou falar Que meio que um bate Volta super rapidinho De algumas coisas Que eu mais amei Uma série que eu mais amei Nesse ano Foi The Crown Tipo Fiquei viciada E assisti as duas temporadas Muito E não sei o resto Gente Assim Ia falar música Ia falar rapidinho Mas Eu não lembro de nada Eu não lembro de nada Eu não lembro de nada Obrigado.